Uou! Vamos transformar os resultados em 2018. Esse é o quarto vídeo da série de 12 vídeos, em que a gente vai falar sobre metas para coach fazerem um 2018 marco. Quase falei uma palavra que eu uso sempre. Posso falar, Marcelo? Aquela palavra? Marcelo autorizou. Foda! Bora fazer um 2018 foda! Porque se você está comigo agora, no quarto vídeo, é porque você realmente está engajado. Você poderia ter vindo no primeiro e dito bobagem o que essa mulher está falando aqui. Não. Você resolveu fazer diferente. Você escolheu acompanhar. Porque não é só as coisas que eu estou falando que são importantes nessa série de vídeos. As fichas que estão caindo aí dentro de você. E você está anotando no seu PDF de metas para 2018 e resolvendo fazer em 2018 diferente. Resolvendo colocar em ação essa tomada de decisão. E esse vídeo nós vamos falar sobre a diversão. Uai, Lúcia! Como sim? Diversão é importante para coach? Estou falando de trabalho, minha amiga. Estou falando de leitura. Estou falando de atendimento. Estou falando de vender processo. Para tudo. Para você ser um coach top, você precisa ser um coach equilibrado. Dentro das 12 frentes que eu selecionei como sendo muito importantes para você. Cara, diversão é importante demais. Vai te trazer o equilíbrio. E eu vou te explicar como. Mas antes disso, eu queria que você tivesse essa troca boa que a gente já vem fazendo em curtir esse vídeo. Mas mais do que isso, se inscreve no canal. Mas menino, você ainda não se inscreveu? Se inscreveu? Obrigada, viu? Obrigada. E já clicou no sininho? Clica no sininho. E que você não corre o risco de perder os vídeos da série. E o YouTube vai te entregar os vídeos prontos. E aí? Já parou para pensar o quanto que ter diversão na vida é importante para você? E aqui, eu vou separar a diversão em duas grandes frentes. Eu não sei se talvez... Ah, acredito que sim. Mas talvez você seja tão apaixonada por coach quanto eu. E durante muito tempo, eu disse para mim mesma. A minha diversão é atender. É trabalhar. Porque eu amo tanto o que eu faço. O que eu faria até é de graça. Essa é a minha missão de vida. Legal. Isso é muito importante. Mas também é importante que para esse equilíbrio, para essa paixão pelo coach, manter e estar sempre com essa chama acesa, você precisa ter o combustível. E o combustível, ele está na sua diversão. Você precisa ter momentos de lazer. Você precisa ter aqueles momentos em que você morra de rir. Em que você não precisa comprar protocolo. Em que você pode ser aquele eu seu. Que normalmente você esconde porque você tem vergonha. Ou porque fulano não gosta tanto. Em que você consiga viver a sua plenitude. Sabe? Então é importante você ir para cinema, fazer jogos, passear no parque, ir para festas. Mas eu não sei qual que é a sua diversão. Contanto que ela seja extremamente saudável. Faça. E mais do que isso. Faça no mínimo uma vez por semana. Não por isso a gente tem a sequência de semanas com duas folgas. Use. Use para você se divertir. A diversão vai trazer inclusive criatividade. Mais criatividade para o seu processo de coaching. Mais criatividade para os seus negócios. E se você me conhece suficiente, você sabe. O coaching para mim é negócio, é empreendedorismo. E para o empreendedor precisa ter criatividade. A diversão te traz isso de uma forma muito legal. Às vezes pode até ser que você esteja no cinema. Se divertindo com seus filhos, com seu marido, com a galera. Não importa. Ali vem um insight. Porque a mente está solta, está leve, está vendo um mundo maior. Eu uso muito tomar café. Talvez você já tenha me visto aí em algum café. Eu uso muito isso que me diverte. Eu gosto demais. Vem momentos criativos sensacionais. E aí? Vamos fazer a ligação então com a nossa... O nosso gráfico de influência. O quanto que você se diverte. Vai lá no eu. Claro. E nos seus? Naqueles. No eles. Aqueles que são mais próximos. E quando estão felizes, também me fazem felizes. Influencia? Demais da conta, né? A diversão vai lá. Porque muitas das vezes, pode ser que essa diversão inclua eles. Que vida gostosa começa a surgir quando você se diverte. Quando você leva os que você ama para se divertirem. Ou você nem leva eles, mas você está tão feliz. Porque se divertiu. Quando você volta para eles, ou quando você vai encontrar com eles, você está melhor. Mais leve, mais divertido. E o todos, eu vou deixar de fora. Ainda que você possa considerar que o todos também entra na diversão. Também a sua comunidade é positivamente influenciada quando você se diverte. Está tudo certo. No final do PDF, você pode montar o seu gráfico. Aqui eu deixo só uma sugestão. E bora subir degrau! Tchau! 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 Tchau!